e esse estágio aqui é complicado esse mapa aqui é complicado Mano E aí a mulher dos inimigos demora para morrer aqui caracas caramba eu nem vi que tinha um desses cara aqui a de novo mano isso aqui restaura o sangue dele de beleza E aí E aí E aí O que é que eu precisava? Não tem problema, estou aqui para lá. Pesada. Não pegar não, meu parceiro. Esse aqui gosta de pegar as coisas. Não pegar não. Demasiado fácil. Demasiado fácil. Mentiroso. Não vai jogar não. Não vai jogar não. Ah velho, jogou mano. Até agora! Tá vendo você assim? Estヤ-os de tiro! Estcernei suas aeurs. Será muito юppos? Não andei! Pega! Pega não. Esse aqui é o quê? Ah! Acho que é outro tipo de... Ele fica se defendendo, mano. Toma! Peraí, você levanta. Ui! Você levanta. Vai perder de novo? Quando esse cara tá sozinho, se torna mais... Facinho, né? Não! Não! Olha a pelosidade, mano. Tentei, né? Tentei. Me mataram, velho. Atáquelo! Atáquelo nada! Tentei. 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 vou tentar fazer que eles não joga essa bomba né que poxa menina é logo quatro caras no duto ah não véi parece que o batman fica mais fraco com isso cara sério lá vem os cara véi e aí e aí e aí e aí Ah, seu cara de pau. Caramba, mano. Olha o que tudo que tem aqui. Vem cá. Vai se levantar, não. O problema é essa tela toda tremula, cara. Não curti isso aqui. Asustado. Não vai pegar, não. Opa! Mano, esse jogo tá muito divertido, cara. Se eu tivesse jogado ele na época do Playstation 2, eu me lembraria com muito carinho. Só atirando essa parte aí desses caras, né? Essas bombas de fumaça chatas. Não. 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 que massa cara Eu dei um tapalo em dois caras de uma vez só. Opa! Ih, caramba, mano. Consegue vir bater? Ah, não, velho. Tinha dois, mano. Tá de brincadeira. Tirou minha vibe inteira, mano. Sério. Ah, matou, cara. Já era. Tá, não. Tinha a boca recuperando a força. Ah! 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 É isso aqui, né? Ao menos isso aqui, né? Onde está o espantapájaros? Onde está o espantapájaros? Cadê ele? Mano, eu vou morrer. Sério. Aí. Última vida. Última vida. É muito caro, mano. É muito caro. Eu vou morrer, mano. Sem tentar nível, sim. O problema é essas caixinhas aqui, mano. Vou destruir essas caixinhas, mano. Sério. Amor, os caras ficam pegando isso aqui e ficam jogando na pessoa. Tchau. 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 Ah, mano, na hora que eu fui pegar... boa 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 isso aqui gasta beleza que gasta não era para gastar porque eu gastei já pagando isso aqui e agora defendeu não foi e a mano bateu em mim na hora que eu peguei o baguí e aí e aí e aí e aí e aí e aí só falta só só mais um né e aí isso poderia ser o jogo tá muito divertido mano mas é muita pelão e aí a não tava perto né ainda batei mim e cara lá quase logo quatro vem aí me quebra Morri, mano Consegui vencer ele Nível terminador Boa, dois mil Viu que a gente tem pra comprar aqui Isso aqui Mano, eu comprei isso aqui E gasta, mano Não era pra gastar, né Mas beleza Movimento coletivo Bora comprar, né Isso aqui é o que? Custa Compra também Tá baratinho, né Não, váyanse Dejenme em paz Oh, auxilio Batman Llegas um pouco tarde, né Me temo que o comisionado Gordon está totalmente aterrado Temes Não Tu não temes Mas eu te ensinaré o que é o medo Só vem Fear The Wraith Acho que é assim, né Olha lá Devo Consular Perdi, né Mi miedo Demol Oh, peguei ele Oh, shit Facciam ele Mo passero Fabuloso Esse boss Não é tão difícil, mano O negócio é encontrar ele Ó, encontrei ele O negócio é ficar batendo o tempo todo pelo mapa, tá ligado Às vezes não encontra, mas às vezes encontra Toma lá Me esqueci o nome desse vilão, mano Serinho Ah, encontrei Até agora ele está pelo meio, né Mas depois ele se espalha pelo mapa Eu vi nada Não tem feito, sonho Aí já era, mano Quando se espalha pelo mapa Pelo menos não está no meio Até agora, né Não tem feito, né Miro... Araña, minha máscara... Chega minha alma! Não! Será melhor tomar isso agora. Parabéns que você não tem noção... Da onde ele tá, mano. Ele deu uma vida ali, ó. Opa! Bueno! Amor! Pergi! Miro... Araña, minha máscara... Chega minha alma! Não! Eu sou um bem. Boa! 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 Boa, esta vez... Vem ao morrer... Não... Não esta vez... Ó! Oh... Batman! Jin... Está bem? Eu estou bem. É como se estiveram despertando de umaytesar... Para alguns, ainda não é terminado. Lévenlo a Arkham. Não o haremos. Gente desconocida se apoderou de Arkham no momento do escape. Ordenei que o Esquadrão Táctico o rodeara. Tenho a sensação de que nós estamos enfrentando a um inimigo de uma classe que nunca antes havíamos visto. Felicetones, arena desbloqueada. Melhoras. Liberamos umas melhoras para nós. O que é o quê? Que show, mano. O que é o quê? Ah, isso aqui pode ser útil, hein. Isso aqui é show de bola, mano. 1500. 1500 também, mano. Ai, me quebrou, vis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.